Nesse momento estamos iniciando uma transmissão do povoado Chicalvino, um tradicional jogo de solteiros e casados. Nesse momento vai iniciar o contrapé, os casados dão um contrapé inicial. Nesse momento inicia o campeonato de solteiro e casado do povoado Chicalvino. Quem sabe direitinho onde ele está, mano. Ele está, mano. Ele está, mano. Encosta bem aqui. Só para a gente perguntar o negócio. Cheirinho, vai. Ei, ei, ei. Ele está, mano. Está com quanto tempo é agora? Deixa eu jogar, mano. Estou tendo que arrastar só com um filho. Não, só está com 15 aquele outro, rapaz. Está com quanto tempo é agora? Está não, mas ele está mais. Ele também está só com seis, não. Está só com seis anos. Aquele tempo foi 20 caixa, não foi 2. Calma. Quem é o carro lá? Está dizendo. Calma. 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 Vem! Essa bola era essa. A CIDADE NO BRASIL 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 Alô! Aê! Tá filmando, tô ouvindo essa A minha mulher pela fazer dois meses aí Tem uma medicação que foi só a primeira Tem que ficar tomando a cefalexina Durante três meses, é Tiro o colo e o ferro Pra ficar tomando a cefalexina Cinco anos, vocês esperam que só Fim mais redução e eles mostram que é pra vocês Pertem atenção pra você Viu aí E aí Vai! Vamos, 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 vamos. 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 virada do...